Se for pro Curioso Se for pro Curioso Se for pro Curioso E manja lique-laque Tu pari de política E tu te escuche pirida E esparti lejos foto E me que hagani voto Fati sempre gacito Fati sempre gacito Cruze e finge que pisou Sempre pôr-nos a baçô Chame em teu mundo Quando eu te lê Oh, espiritual red Red, red Fati sempre gacito E fati sempre gacito Cruze e finge que pisou Sempre pôr-nos a baçô Na, 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 na A culpa de Cunè Fati sempre gacito Tavaia uma a uma, e foi do jeito que o estômago Abastado da mucca, a facia foi neguque O vinho do Tuzote, e a bala do Mugli-Bogli Fatti sempre, gazzito, e fatti sempre, gazzito Tuzi fici, gazzito, sempre poro zama só Si, si, si Yeah, 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 yeah La, 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 la